Mãe, em mim é o fogo Não posso seguir sem queira morrer Mãe, mãe conheci O medo é amar, me ofereci Fiz o homem em si No coração para alguém É sempre o pai que nós vivemos É vida Sim, o que cresceu É um dos sonhos a crescer Mãe, quem será o bem e o fogo Vamos amar Vem, vem minha flor 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 Vem minha flor Vem, vem minha flor Vem, vem minha flor Vem minha flor Vem, vem minha flor Vem, vem minha flor 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 Amém. 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 Amém.